Anteriormente em Estúdio Decor, as instalações elétricas foram concluídas. Eu trouxe aqui as coisas que você tinha me solicitado para finalizar lá atrás. Aí, como que está a questão aqui da instalação do perfil. E agora, em clima de reta final, chegou a hora de escolher as banquetas da área Gulli. As banquetas são parte fundamental para deixar o ambiente ainda mais aconchegante. E para isso, a nossa arquiteta conta com a ajuda da Arte Estofados, que é uma referência quando o assunto é bom gosto e sofisticação. Oi, bom dia! Tudo bem com você? E aí, ansiosa para a nossa última escolha? Ansiosa, né? Porque agora é aquele final, né? Que faz toda a diferença lá no nosso espaço Gulli. Exato, os nossos acabamentos. Agora vamos escolher as nossas banquetas hoje. Isso mesmo. Então vamos lá. Bom dia, tudo bem? Tudo bem? Você, como vai? Tudo bem? Sejam bem-vindas. Obrigada. E aí? Vamos ver as opções de banquetas. De banquetas? Ótimo. Vamos escolher. Já tem alguma ideia do estilo que você precisa de banquetas? Eu acredito que a Cleide vai me ajudar muito nessa parte aí, né? E também tem que ver a parte para as meninas lá no espaço delas também, que é as cadeiras para elas sentar e tudo mais. Entendi. É uma área de estudo? Isso. Ah, sim. As meninas e as banquetas são lá para a área bonita. Então bora dar uma olhada pela loja. Aposto que com tantas opções vai ficar até difícil de decidir, né? Essa aqui é uma banqueta que ela senta muito bem e ela também tem a opção de cores da madeira e também tem a opção de você fazer o assento dela tanto na madeira natural e também no estofado, né? Você pode colocar um estofamento ali também de acordo com a cor que o espaço exige lá também, né? Tem essa opção também. Achei linda. Eu também gostei. E super confortável. Eu acho que até nessa cor vai combinar com o que a gente já tem lá também. Exato. Era isso que eu tava na lembrança que a gente tem a porta de madeira lá também e tem o fogo que lê toda a madeira natural. Ah, sim. Então é uma opção que vai combinar bem com o espaço, sabe? É. Experimenta sentar nela. Vai ficar bem legal nela. Ah, é super leve. Leve? Bem leve. É isso, hein? É bem resistente. Nossa, que maravilhosa. Gostei. Isso é ótimo. Como ela é madeira, né? Como ela é madeira, ela tem uma... é bem diferente o peso. Então, já dá pra... Já dá pra estrear. A Arte Estofados também trabalha com a produção de peças exclusivas. Então, bora pro computador dar mais uma olhadinha antes de decidir. Como a gente trabalha no personalizado, eu faço... Esse aqui é um modelo que eu fiz pra... com tudo lá de laranjeira, sabe? Essa aqui ela é revestida em couro, né? Então, ela levou a ideia e a gente executou do jeito que ela... que as meninas que optaram lá, sabe? Escolheram. Essa aqui é um outro modelo também, que também o cliente escolheu o modelo e levou lá também e a gente executou. Rô, então, dentro das opções que a gente viu, eu acredito que uma dessas três aqui vai ficar excelente pra lá, tá? Qualquer uma delas. Então, agora, a teu gosto, qual pra vocês, pra tua família, qual que você acha que vai... Então, já decidi, eu quero essa aqui, ó. Vai ficar perfeito lá no ambiente, eu acho que vai ser ideal. Vai, perfeito. Ótima escolha. Ótima escolha, com certeza. Agora, né? Só aguardar pra ver como vai ficar lá no ambiente. É ótimo. Fechado, então? Fechado, obrigadão. Obrigado, viu? Obrigada. Negócio fechado, mas a banqueta escolhida, eu só vou te mostrar na próxima sexta, em mais um episódio de Estúdio Decor. Com Rosângela Gutubir e Cleidiane Pimentel. Com Rosângela Gutubir e Cleidiane Pimentel